Oi, crianças! Olha aqui eu de novo, Tia Elayne, com vocês. Vocês lembram naquela última aula que a tia falou que se vocês dessem muitos likes, eu voltaria? Pois é, pois aqui estou eu. Recebi tantos likes que eu pensei, eu tenho que voltar para ver de novo o meu primeiro ano. Vamos lá, crianças, a nossa aula de hoje. Que dia é hoje, gente? Eita, hoje é sexta-feira, sextou, que maravilha! O final de semana está chegando, vamos descansar, vamos assistir desenhos, as séries na Netflix, que legal! Gente, vocês já pegaram o material 2 do ângulo, olha que arraso o nosso caderno 2. Gente, o ângulo arrasa, né? O nosso sistema de ensino é mesmo melhor. Olha que livro lindo, perfeito! E aqui atrás não esqueçam de dar um belo colorido. Eu amei esse material, tá lindo, tá perfeito. Quem não pegou, corre, vim aqui na escola, porque ele já está disponível para vocês, tá bom? Vamos dar uma salva de palmas para esse material lindo? Ei! Uma salva de pé! Ei! Deu pra ouvir, mas que bom! Gente, então vamos começar com a nossa aula. Antes de nós iniciarmos a aula para falar sobre o hábito 2, a tia tem duas dicas para vocês executarem nesse final de semana, certo? Pode ser agora comigo ou pode ser depois, não tem problema. A primeira dica é isso aqui, ó, a sua mesa, o seu cantinho de estudos. Tenho certeza que ninguém gosta de estudar num ambiente todo bagunçado, todo desorganizado. Então, eu trouxe aqui uma sugestão de organização. Você pode colocar na sua mesa poucas coisas, mas essas poucas coisas tem que ser a sua cara, tem que ser um ambiente legal para você. E eu coloquei aqui na minha mesa os meus materiais, o meu estojo, ó, tem até o meu nome, a minha decoração, o meu alquim gel que não falta na minha mesa, o meu alfabeto, olha que veio com material, e aqui o porto-retrato da minha princesa. Então, você pode colocar no seu cantinho de estudo, além dos materiais, um objeto que identifica você, que você gosta, para tornar esse cantinho muito mais a sua cara e muito mais alegre. E por incrível que pareça, crianças, quando a gente tem um ambiente assim, organizado, isso favorece a aprendizagem. Faz com que a tua concentração, ó, fique enorme. Então, eis aqui a nossa primeira dica para o fim de semana, ou você pode fazer agora, tá certo? Segunda dica! Você pode usar o seu alquim gel, eu vou usar o meu alquim gel, ou você pode usar um creme da sua mamãe, porque nós vamos fazer, ó, massagem nas mãos. Eu vou pegar o meu alquim gel, vou passar aqui na minha mão, vou colocar um toquezinho bem relaxante, que vai ajudar você a relaxar também aí em casa. Deixa eu dar o play aqui. Pronto, botei o alquim gel, vou misturar. Aí você vai começar com os movimentos aqui, ó, no centro da mão com o polegar, pressionando devagar, pra que você, ó, sinta bem relaxado, se sinta bem relaxado. Depois você vai para os dedos, pressionando levemente, isso, em cada dedinho, ó. Depois você vai para a outra mão, e vai para os dedos. Olha que gostoso! Tenho certeza que você está sentindo a sua mão bem mais relaxada e bem mais gostosa. Você pode, com esse exercício, observar a textura da sua mão, o formato dos seus dedos, das suas unhas. E no final desse exercício, você vai estar todo relaxado. E aí, gostaram? A tia Lain também gostou bastante. Com essa dica das mãos aqui, ó, você trabalhou o hábito 7, que é, afine o instrumento, cuidar do corpo e da alma. Que bom, né, gente? Duas dicas legais pra começar a sexta-feira. Dica de relaxamento. Então, vamos partir pra aula? Vem comigo, vem com a tia Lain. Peguem agora o material e abram na página 26. Lá na página 26, tem esse conteúdo do hábito 2, comece com o objetivo em mente. Aqui, com esse exercício da organização da sua mesa, você já começou com o seu objetivo em mente. Você traçou um plano, você se organizou pra depois estudar. E isso, muito bem! Então, isso é começar com o objetivo em mente. É pensar, se organizar, planejar o seu plano e depois executar. Nesse texto, fala sobre as expectativas claras. E eu vou dar um exemplo da Samanta, que vai ajudar você a compreender o que são essas expectativas claras. A Samanta, ela é uma menina de 6 anos, estudante como você, e lá na escola dela, a professora deu um papel muito importante pra ela. Um papel de liderança, aquele que você também tinha aqui na escola. E vai continuar tendo. Aí, na sua casa, quando a gente voltar, você também vai ganhar um novo papel de liderança. E a Samanta, ela é a líder das boas-vindas. Só que a Samanta, pra ela cumprir com o papel de liderança de forma correta, é preciso que ela tenha as expectativas claras na cabecinha dela. Ela precisa saber o que ela tem que fazer e ela precisa saber o que as pessoas esperam dela. Nesse quadro aqui, acompanhem aí com a Tchelaia, tem 5 passos que a Samanta precisa fazer pra que ela execute de forma positiva o seu papel de liderança. A primeira coisa que a Samanta tem que fazer é, quando chegar um convidado na sala de aula, ela vai até o convidado e cumprimenta esse convidado. Ela diz, olá, seja bem-vindo à sala do primeiro ano. Eu me chamo Samanta. Aqui, os meus colegas estão fazendo o exercício. E ela pergunta pra ele, em que eu posso te ajudar? Nossa, crianças, já pensou alguém chegar na tua casa e você ser o líder das boas-vindas? Receber esse convidado lá na porta e dizer, seja bem-vindo ao meu lar, seja bem-vindo à minha casa? E dizer pra esse convidado, em que eu posso te ajudar? Esse é um papel de liderança muito importante. E os líderes, eles fazem isso direitinho. Então, a Samanta, ela conseguiu executar o papel dela de forma correta. Porque ela tinha na cabeça dela já tudo bem explicadinho pela professora. Então, é isso que é expectativas claras. É quando na sua cabeça está tudo claro do que você tem que fazer. Aqui na página 27, que é a tarefinha de casa, tem dois quadros. O quadro laranja, você vai desenhar como que você deve se comportar na sala de aula. E o quadro verde, como você deve se comportar na biblioteca. E aí, as expectativas pra esses dois ambientes estão claras na sua cabeça? Você sabe como é que você deve se comportar na sala de aula? Sabe! Você sabe como é que você deve se comportar na biblioteca? Também sabe! Porque a tia já explicou pra você. Então, agora você vai colocar aqui no papel. Desenhando, fazendo um desenho bem bonito e bem colorido. E papai e mamãe, você pode ajudar ele em casa também. Explique para o seu filho quais são as suas expectativas em relação a ele, em relação ao comportamento dele. Tá bom? Beijo papai, beijo mamãe, beijo crianças e até a próxima semana. Tchau!